Olá meus amigos que me acompanham aqui no canal Junaína Nordetina e nós já estamos por cá gente pra mais uma tarde de trampo, de trabalho, esse bora. Junaína, o que é que tu vai fazer, gente? Eu vou aqui levar esses estrumes, esterco de bode. Gente, esse esterco de bode aqui eu fui buscar no domingo no interior que fica, é município de batalha, né? O rapaz lá me deu, né? Me cedeu esses estrumes e eu fui buscar através do meu ex-pagasta, né? Que é o pai do Moraes, que arrumou lá pra mim. E eu fui buscar, gente, eu fiz o vídeo, eu pedi permissão lá à dona da casa pra mim gravar o vídeo, pra mim mostrar e tudo pra vocês verem como lá é bonito, o caminho é uma maravilha. Junaína, e por que que tu não postou o vídeo? Porque a Junaína perdeu, gente, esse vídeo. E ela quase chora quando ela chegou em casa que foi procurar esse vídeo. O meu celular, acho que ele caiu lá, não sei como foi, descarregou. Sei que quando eu procurei o vídeo não achei mais, gente, por isso que eu não mostrei pra vocês a ida e a vida e como que foi lá, mas acredito que vai ter outra oportunidade, né? Agradecer aqui já o amigo, né? Que cedeu o estrume pra mim. Meu muitíssimo obrigado, né? Porque eu preciso muito aqui pra minhas hortas, pros meus canteiros, acredito que logo, logo, em breve eu vou estar voltando a criar cabras, né? Que é pra eu poder ter o meu próprio esterco, pra não ter que ficar incomodando os outros. Mas é isso, gente. E agora eu já vou estar levando, né? O adubo pra lá, pra dentro da horta. Meu marido já levou uma caminhada. Gente, já falaram pra mim não chamar meu marido, mas não sei chamar ele de outro jeito. Eu não sei chamar de outro jeito, não, gente. É meu marido mesmo. Eu acostumei chamar ele assim, né, gente? Afinal de contas, já são... já vamos fazer 15 anos juntos. Então, é sempre assim, né? Então, lá vem ele ali buscar outro saco já, ó. Lá vem ele. Lá vem ele buscar o saco. Eu tô, meu bem, você tadinha aqui. Você disse que eu não posso carregar peso? É, pode mesmo, não. Aí a bolezinha sobe pra mim, ó. Aí, ó. Peso é um monstro. Carreio de mão quebrou aqui, né? Agora eu não posso carregar não. Aí, gente. Ele tá levando já lá pra dentro da horta e a gente vai estar lá arrumando meus canteiros. E é isso. Acompanhe o vídeo pra você ver como que vai ficar lá. E estamos indo aqui, ó, gente. Meu marido vai ele aqui, carregando o saco. E eu vou indo logo atrás dele aqui. Eu vou levando, gente, a inchada, a pá, porque é o mais pesado, né, amor? Que eu tô levando. Ai! É, cara, porque tá maneiro, agora molhou, tá pegando. É por causa da chuva de onde que molhou. Isso aí. Deixa aberto aí, meu bem. Acabou a gente bota... Ah! Isso aqui é deixar aqui aberto, meu. Levando lá. E o pior é que mato tem um bocado, mas elas vão direto pros pés de banana, viu? Aí, ó. Chegou aqui já, gente. Sai. Nossa. Meu bem, eu nem sei quanto você vai pegar aí. Ó, você riu aí que essa... A fuiquinha aí, ó. Tá descida. O que é que a gente vai fazer? Não, a fuiquinha aí tá bom. Não tem nada não. Só se botar um calço aí ou arrancar ela. Aí eu ter de manchar o canto aí todinho. Não, acho que botar um calço resolve. Não resolve, não. Deixa eu levantar aqui. Não gosta de andar sem minha faca aqui. Eu sempre vou precisar de não cortar. Não é cortar isso aqui. Vou colocar o pé aqui. Não sei. Tem que ir pra amarrar ele no pé. Vamos ajeitar aqui o canteiro. O calço tem que estar cuidando das roças e eu cuidando da horta. Você vai botar logo outro. Meu bem, esse aqui, ele já tá lavado. Aí você traz é outro de lá que não tá lavado. Eu sei se lembra daqueles dois que nós apanhamos que já era molhado. Pois é, aí esse aí tá lá, esse aqui. Aí você traz um que não tem já lavado, viu? Oi? Aí aqui, gente, nós botamos aqui, já estamos enchendo aqui o estúmer aqui que essa chuva vai lavar. Graças a Deus. Eu consegui esteco, gente, pra eu poder encher meus canteiros, pra eu encher isso aqui de cebola. Eu não sei porque é mais horta. Pra gente cuidar agora no inverno, ter uma certa dificuldade. Porque a gente planta as sementes, aí a chuva vem, tipo a terra. Aí tem uma certa dificuldade pra nascer. Mas, vamos lutando, que vai dando certo. Ele tá na rio de sonhadura pra quem é mole, viu? Ele tá na rio de sonhadura. Ele tá na rio de sonhadura. Ele tá na rio de sonhadura. O Antônio só, mas o Pipi tá chegado, já. É, Antônio! Meu bem, acho que vai precisar de uma Uma, duas, três É uma que seja fechada Ei, Antônio! Pega uns pós de caivão aí pra mim Pega uns pós de caínsa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora bota aqui, gente, porra com a palha, porque a palha de palmeira, ela é melhor na questão da água. Vamos lá. 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 Vamos lá.